Estou aqui numa estrada carroçal, é a primeira vez que eu estou andando nela, resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar o que você pode fazer se por acaso você tiver perdido numa chapada, numa estrada que você não conheça e seu celular está sem conexão com a internet, vou mudar aqui para o Google Mapa, que eu estou no Google Mapa, você vai clicar nesse ícone aqui, que ele vai pegar a sua localização, você clica nele, você pode ver que eu já cliquei e o cursor está mostrando aqui onde eu estou, é uma estrada, como se fosse um carreador, vou andar aqui para não ficar parado aqui também, ficar parado no meio do nada é complicado, então vocês podem ver que eu estou andando e o ícone também está se movendo na estrada, só que não tem internet, ele está tentando buscar internet, eu usei isso aqui a primeira vez, uma vez que eu me perdi em uma trilha de moto, eu não sabia qual direção da minha cidade, daí eu resolvi usar o Google Mapa e aí ele me ajudou aqui ó, se você tiver bateria ainda, você pode usar isso aqui ó, é ideal que você carregue aí uma bateria reserva né, aqueles bancos de bateria para celular já carregado aí na mochila ou no carro, na moto, para na hora de uma urgência né, então aqui eu consigo ver que eu estou indo na direção certa na minha cidade ó, a minha cidade está aqui na frente ó, eu consigo ver a PR né, em qual direção eu estou indo e se possivelmente eu entrar numa dessas entradas, eu posso ver que eu vou estar errado né, então eu acabo voltando aí pelo caminho né, de repente aí é uma estrada que não tem nenhum tipo de moradia né, e aí não tem como a gente perguntar né, então resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar aí, para você que gosta de viajar, gosta de aventura, tem que se preparar bem né, é, infelizmente a gente já viu muitos casos aí, um pouco complicados aí né, pelo mundo, e é isso aí, eu vou seguindo aqui na minha viagem, aqui ó, dá para ver direitinho que a câmera está um pouco suja né, coloquei ela no banco ali do carro e molhou um pouco a câmera, olha, é isso aí, daqui logo logo eu estou chegando na minha cidade, deixa aí um comentário, inscreva-se no canal, se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma, trouxe alguma relevância, ok, até a próxima, boa viagem!